Vejo que não sou, não sou Como deveria ser Mas uma coisa eu sei, eu sei Não sou mais como eu já fui Desde que o poder do ser de você Se manifestou e me fez ver Cristo me encontrou, Cristo me salvou Vindo o meu louvor de sua graça Não o que eu fiz, não o que faz Mas o que a graça fez de parar por mim Me desagradar, me levar Encontraram-te no prometido Permanecerei dia de purê Até chegar ao morto redimido Permanecerei dia de no sol Até ser amadurecido Permanecerei dia de dor Até ser amadurecido Ao meu valor Estar nas teclas Transformando tudo o que fui Ao que serei Amadurei dia de purê Amadurei dia de purê Ao que eu fiz, ao que parei Ao que eu fiz, ao que parei Ao que eu fiz, ao que parei Amém. 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 Amém.